Homens mal treinados, mal remunerados, ganham uma arma e o distintivo e se sentem Deus Deveriam seguir a lei, mas fazem leis, e no final quem sofre são os meus Agridem trabalhadores, agridem idosos, e vivem mandando mandatos pros MC Se querem mesmo trabalhar, querem mostrar serviço, querem mesmo prender ladrões Então comecem por ali, ali só tem ladrão, egoísta e prepotente Até dentro da cadeia tem cara mais decente Salve, salve rapaziada, é o MC, pega o vídeo do bagulho, olha o vídeo que eu achei Nove fatalities sofrido pela plateia, vamos ver como é que tá esse bagulho Só o nome já me deixou curioso, parceiro, quero ver Então assistam aí, nove fatalities sofrido pela plateia Mano, entende, sabe que nessa parada o clã surpreende Você falou lolol, é nesse ML, eu sou coceiro, então passa loratadina na sua pele Vai ter rap biológico, sabe que eu sou sistema imunológico Sabe que agora você tá no destroço, com o MC Miquel Só vou ser um cabelino anti-corpo Você é um veneno anti-corpo, mas é ele no fim Vai me dar loratadina, que a energia é MC ruim Então eu sou dançarino, são quatro elementos Percebi que além de MC, ele é dançarino Eu sou dançarino, pois só pula tambor break Você sabe que nessa parada rima sergonha Porque agora mano, eu falei que eu sou loratadina Você não me aguda, se você for perder, você é manja de mim Maluco tá atrás gesticulando pra caralho mesmo, pediu pra tomar Gesticulando pra caralho Pode tá na batalha Demorou Cê quer falar de estação agora não tem sorriso Hoje você não vai ter luz para o paraíso Eu sou muito avançado né xará Não vem com cara feia, que agora eu vou te espancar Inglês, cê que desmereceu a quebrada Só porque o cara vem de favela Ele não pode ter uma linguagem avançada Não vem com o tempo sem te levar tudo depois Cê vai chegar e pensa aqui na luta Da hora parecia fazer um panela pra você Então demorou, de novo parecia uma pergunta Quem que te perguntou? Aê! 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 Vai tomar no seu o... Vou causar seu suicidio Cê é mais frio que essas viras querendo chamar atenção pro vídeo Aê! Ah, eu lembro que o pai tá saudável Ele falou do que ele fala ele aprende com o teu pai Aí, meu mano, tá enganado Você nem tem pai de Baby Roy Te deixou fortes e acertado Meu amigo, eu faço a improvisação Se aqui aparecer, eu vou te dizer A batalha é contra ela, a batalha é por você Deu mole, porra, a batalha Passou o ar com os sapatos, deixa uma coxinha Respondeu o bagulho, você Faz de triste, só Máximo respeito, os moleques é inteligente Primeira vez que eu colo, eu ir pro Vic Vai ser coro de presente Aí, cê entende Se exaltar, só pra te explicar Máximo respeito só existe no GTA Eu vou te fazer Não adianta rir, que eu tô falando com você Cê sabe, né, moleque? É isso que eles gostam Ele atacou o Vic, essa era a minha proposta Aí, moleque, parabéns, faz a triagem Cê fez o que milhares aqui não teve coragem O que gritou é o mais derrotado Eu tô ligado no chão Fiquei embaçado, acaba dos arrombados Pá, de docidade comigo, sua habilidade Mego de utilidade, hipocrisia não reina Tá ligado, né, meu truta, nós invade a fazenda E degola sua cabeça que nem ministro em fazenda Esse áudio aí tá picotando Vai sendo coisa no seu fone não, no vídeo E eu vou ter que expressar E no canto do nacional Tua mina tava de quatro dando piteada Pode crer, eu consigo Eu tô batalhando com tua namorada Total, eu vou tava morando mais contigo E aí, tudo que me deu nela É você que tá querendo Se pegaria o César Eu mudei É isso que pode me encerrar Fala pela participação Pega o dinheiro depois da batalha Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Dinheiro depois da batalha, o caralho Olha a conduta Cê tá tirando a marizinha aqui de puta Aê, não vem dieta, que que é o deita Cê fala da marizinha, que o namorado é o que é o deita Mãe, eu sigo na patinha Eu sou a referência Aja do Emicina Quem já suja a música Soião, soião O careta tá lá rico Pega a mina do Irmão Aê, aê, aê Aê, aê Mata porra Quer falar de Emicina Cê se fodeu Olhando meu freestyle, mano Cê quer ser mais foda que eu? Olha como que eu sinto Eu aumento o volume Do meu beijo No tudo noventa Fico com ciúme O César O César O César O César O César Só uma pergunta Maresia Quem te perguntou? Tá bom Essa foi foda Essa foi foda Tô ligado a ser Nossa, você que é em Brasília Pelo lugar Que ele queria ver Ser um pouco mais sacrado Ser um pouco mais sacrado E desse jeito Eu vou fluir Mas eu te falo Nesse round Tá vendo? Que o pequenininho Já te fez cair E desse jeito Falando eu vou falar Era mais dois Mais pra ser Vacilou Porra Caralho Da hora A do Leozinha Top Aquela lá Que a menina Tá falando Pra caralho Toma A do Mano Porra Aquele mano Que falou lá Que ninguém tinha Coré de atacar ele Não conheço o mano Não Mas esse mano Da hora Gostei Embaçado Bom pra batalhar Assim que eu não gosto Sato Maluco bom de verso Pra bem freestyle Gostei Aí ele mandou Um bagulho maneiro Também pra quem fez Uou Do nada lá Tá ligado Gostei Dessa alfinetada Achei da hora Mas qual que foi top Ah essa do César aí Não preciso nem falar Essa aí Puta de pariu Essa aí Foi foda Cê é louco É nego Só se foda Esse último aí Também o maluco Pediu pra tomar Na giromba Do nada Filha da porra Do nada Pediu pra tomar Era um pico no revo Era um pico no revo Bem porra O cara faltava uma rima Pra poder fazer No bagulho lá Quando o cara Foi fazer a rima O outro Vai subir Do bagulho Hoje eu tô falando Rala doidão Foi pô Tá mandado Maneiro esse bagulho aí Vou caçar mais os bagulhos Pra nós gravar Rapaziada Vejam o compilation Vejo o que vocês acharam Se tiver algum top aí Que vocês já tenham visto Manda pra nós Rapaceta Pra mandar Manda que nós vai gravar O bagulho Valeu Comenta aí Fé em Deus É nóis Dão em si Tê Tê Obrigado.